Que Deus te abençoe poderosamente, onde você estiver, estamos começando a nossa oração da noite e eu quero trazer para você uma palavra, uma direção, eu quero orar junto com você onde tem oração tem resposta, onde tem oração o poder de Deus opera e faz com que o impossível se torne possível você que está entrando agora nessa oração seja muito bem-vindo, muito bem-vinda não importa a distância que você esteja nesse momento, no mundo espiritual não há distância seja perto, seja longe, que a bênção, que o poder de Deus te alcance eu quero trazer aqui para você uma palavra, eu quero trazer uma direção e eu quero orar com você então fique até o final, porque Deus vai falar contigo, amém? olha, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher a Bíblia vai dizer que o que semeia na carne vai ceifar a corrupção mas o que semeia no espírito vai ceifar a vida então, na vida que podemos comparar a uma semeadura em cada atitude, em cada ato você procure, meu amado, minha amada, escolher as suas melhores sementes, por quê? porque elas vão produzir efeito e elas vão trazer um retorno para a sua vida olha só, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 8 deixa eu pegar o versículo 8 aqui porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção o que é semear na carne? no natural quando a Bíblia fala de carne a Bíblia está falando sobre o natural então, o que semeia no natural pelo lógico olha só o Isaac havia uma fome na terra e as pessoas estavam indo para o Egito para poder fugir daquela fome e Deus falou assim não desças ao Egito quer dizer, o natural a lógica era ir para o Egito porque ali tinha as águas do Nilo ali havia fertilidade prosperidade então, na cabeça das pessoas se elas fossem ao Egito elas iriam prosperar naquele lugar e Deus dá uma direção para o Isaac ele vai falar assim não desças ao Egito mas fica na terra que eu vou lhe mostrar e aí a Bíblia vai dizer que o Isaac habitou em Gerar olha só que tremendo isso ele habitou em Gerar e a Bíblia vai dizer que naquele mesmo ano Isaac semeou mas olha só que interessante ele semeou numa terra que não dava nada ele semeou numa terra seca ele semeou numa terra que estava em crise mas ele não semeou na carne ele semeou no Espírito porque ele estava sendo dirigido pelo Espírito e a Bíblia vai dizer que naquele mesmo ano da crise da fome da dificuldade o Isaac semeou e colheu cem vezes mais porque o Senhor o abençoava então, numa terra que não dava nada numa terra improvável onde as pessoas não queriam nem ficar nela o Isaac plantou e ele fez a vida dele ele colheu em um ano muito mais do que tudo aquilo que ele colheu numa vida inteira porque ele semeou no Espírito então, meu amado minha amada o que é você semear na carne o que é você semear no Espírito na carne é o natural é aquilo que às vezes a gente acha ah não eu acho eu vou fazer por fazer e aí não acontece não acontece quer dizer a semente se corrompe a semente perece a corrupção olha só a corrupção na Bíblia ela também é ela é como que eu posso dizer ela entra no lugar de putrefação se você pegar aquela passagem de Salmos a Bíblia vai dizer assim não permitirá que o teu santo veja a corrupção como assim a Bíblia estava dizendo que o corpo de Jesus depois de morto não entraria em decomposição porque essa corrupção é isso aqui é exatamente isso é perecer quando a pessoa morre por exemplo em três dias quatro dias já começa o processo de decomposição isso é natural não é o corpo se decompõe então a Bíblia diz que o corpo de Jesus ele não passou por esse processo de decomposição de corrupção não permitirá que o teu santo veja a corrupção então Jesus ele morreu ele ficou três dias e no terceiro dia ele ressuscitou então olha só aquele que semeia na carne vai seifar o que? a corrupção quer dizer a semente dela vai perecer a semente dela vai apodrecer a semente dela não vai vingar não vai prosperar você está entendendo isso? é muito forte essa palavra olha só eu já preguei isso aqui várias vezes mas Deus está está falando aqui de uma maneira muito forte aquele que semeia no natural na carne pela lógica vai seifar a corrupção quer dizer a semente dela vai apodrecer a semente dela vai se decompor olha só mas a Bíblia diz aqui o versículo o mesmo versículo mas o que semeia no espírito seifará a vida eterna então uma semente semeada no espírito ela vai viver foi o que aconteceu com Isaac ele plantou numa terra seca e naquele mesmo ano ele colheu cem vezes mais quer dizer a semente dele mais do que viveu a semente dele viveu e multiplicou de uma maneira muito grande então naquele ano Isaac colheu tudo aquilo que ele não colheu em toda a vida dele olha que versículo poderoso meu amado minha amada amém então tudo que você for fazer você quer ver as coisas prosperando fluindo pra você faça pelo espírito amém escreve aqui nos comentários plantar no espírito é tremendo isso isso aqui é Deus se revelando através dessa palavra amém meu amado minha amada olha que palavra poderosa que Deus está falando com você aqui nessa noite aqui nessa oração eu já vou orar com você estou fazendo a oração um pouquinho mais curta eu estou em viagem eu estou aqui em São Paulo eu já volto essa semana para o Rio Grande do Norte então devido a viagem ao fuso horário aqui né sair de um estado vai para o outro eu estou fazendo as orações eu vou fazer um pouquinho reduzida talvez hoje amanhã mas a partir de quarta-feira já volta tudo ao normal tá bom então meu amado pega essa palavra olha você que está aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo muito bem-vinda que essa palavra venha prosperar eu estou semeando essa palavra na sua vida eu estou aqui no espírito amém essa palavra vai prosperar na sua vida pode ter certeza ela não vai voltar vazia amém todos os dias eu faço quatro orações aqui no meu canal são quatro orações diárias e você pode acompanhar agora no ao vivo ou pode acompanhar qualquer hora do dia as orações ficam gravadas e além dessas orações eu também oro no meu particular amém eu vou orar por você hoje tá e se você quer estar debaixo das minhas orações você quer ter cobertura espiritual eu vou orar por você todos os dias é só você se inscrever agora aqui no meu canal clicando nesse botão inscrever-se depois vai aparecer um sininho clica nesse sino notificação você marca todas pronto fazendo isso você está debaixo das minhas orações tá bom você vai ter cobertura espiritual deixa eu falar aqui de um propósito que é uma semente ó e isso aqui não é da carne é do espírito no final do ano passado Deus colocou no meu coração pra fazer esse propósito dos caminhos abertos isso aqui é bíblico o presente abre caminho pra quem entrega e o leva a presença dos grandes é bom ganhar presente eu gosto todos nós gostamos e que você receba muitos presentes mas o que vai abrir caminho pra você é dar é entregar tá bom então esse presente meu amado minha amada é uma oferta é um valor pequenininho que eu falo aqui é uma oferta de 22 reais que você faz pra abençoar obra você vai semear no espírito aqui tem as contas tem o pix tem tudo você pode fazer por você e pode fazer também por alguém que Deus vai dirigir pela sua família e tal eu recebo muitos testemunhos então se você tem as contas tá aqui embaixo nos comentários tá na descrição do vídeo tendo as contas você faz lá a sua transferência o pix como você achar melhor e o comprovante você encaminha pro nosso whatsapp que é 84 código 3201 1837 e aqui no whatsapp você escreve 2022 caminhos abertos oferta ok amado amada Deus vai abrir uma grande porta financeira pra você algo muito grande vai acontecer esse mês eu tô crendo eu tô orando eu tô sentindo isso muitas pessoas já estão agradecendo e testemunhando amém se prepara nós estamos no mês da super provisão e se você receber essa benção sentiu que foi através dessas orações amém e eu creio que Deus vai dar e você sentir de Deus de enviar o seu dízimo pra poder abençoar o trabalho no Rio Grande do Norte no gesto de amor e gratidão que Deus te abençoe cada vez mais tá bom você pode as contas estão aqui tudo é mesmo a conta o pix tá fez lá a transferência o comprovante do dízimo você envia pra esse whatsapp escreve lá no whatsapp 2022 caminhos abertos dízimo amém prepara-te meu amado minha amada Deus vai mandar uma super provisão pra você em o nome de Jesus Cristo e glórias a Deus olha palavra poderosa o que semeia na carne no natural é da mente vou arriscar é melhor não arriscar não agora se você vai pelo espírito tudo pode estar dizendo não pra você mas você vai plantar e até em gerar até na terra que não gera nada que não não produz nada vai produzir pra você e a bíblia diz que produziu cem vezes mais amém porque o senhor o abençoava e Deus vai abençoar você eu quero unir a minha fé com a sua eu quero pode escrever aí o seu pedido de oração e nós vamos orar juntos agora tá bom vai escrevendo tudo aí que eu quero orar com você tá bom posso orar com você posso fazer essa oração então vamos falar com o pai querido Deus e amado pai criador do céu da terra e de tudo que nela há eu estou aqui unindo a minha fé com teu povo com as tuas ovelhas meu pai essa palavra meu Deus que o senhor colocou no meu coração meu Deus que venha se cumprir meu pai e que o senhor dê direção através do teu espírito para que as tuas ovelhas para que o teu povo venha semear no espírito porque que aquele que semeia no espírito vai seifar vida que você possa plantar meu amado minha amada no espírito e que Deus venha te abençoar onde você estiver agora recebendo essa oração o poder de Deus te alcança a virtude a glória do espírito vem sobre você meu pai eu declaro essa benção meu Deus eu declaro a unção sobre este lugar sobre esta casa sobre esta família sobre este lar eu declaro meu Deus que haja a manifestação do seu poder em o nome de Jesus Cristo ore comigo agora pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino poder e a glória para todos sempre amém amém e amém tá consagrado o pão e a água coma do pão beba da água com fé agora em nome de Jesus toma posse meu amado minha amada da sua vitória amém o senhor é a sua força Jesus Cristo te dá saúde essa semente que você vai plantar no espírito todas as áreas da sua vida Deus vai devolver para você multiplicado eu vou pedir para você copiar o link agora e você vai mandar essa oração para 23 pessoas você vai sementar na vida dessas pessoas você vai semear no espírito amém essas pessoas serão abençoadas e todas essas bênçãos vão voltar para você porque o abençoador é abençoado amém curte isso aqui ajuda o canal a crescer fortalece o nosso canal tá bom e eu volto com você na oração das 23 horas eu vou falar eu quero todo mundo comigo hoje na oração chave as 23 horas eu vou falar aqui sobre o tempo da colheita amém 23 horas serão 12 minutinhos vai ser muito forte Deus te abençoe poderosamente seu pastor vai ficando por aqui um beijo e até as 23 horas amém